Ninguém de ver o canal da Lorena Se você não sabe quem é a Lorena Eu vou explicar A Lorena, ela é uma menina muito doce Eu estou aqui no canal dela, né Eu não vou gravar minha tela, pois eu não quero Mano, é uma menina muito legal Se você quer acessar o canal dela, mano E ajudar ela mesmo Entra aí no link, que eu vou deixar aí na tela Ou na descrição Entra lá e dá uma força pra ela Ela, nossa, ela, mano Eu fiquei impressionado É uma menina de 12 anos, né Ela teve câncer e... Mano, e ela queria ter um canal de sucesso Conseguiu, velho Isso aí é um grande exemplo pra mim Pra todos os youtubers que estão iniciando aí Eu estou aí quase chegando a mil Mas demora, demora, eu sei A Lorena foi atrás e correu E conseguiu seu canal de sucesso E mano, você que... Quando tá começando Não conseguiu chegar a... Não conseguiu crescer Mano, não desista, cara Porque, mano Se você quer ir atrás de um sonho Vá Mas você precisa ir com vontade Se você não for com vontade, cara Não vou falar que não vai dar certo Porque pode dar certo E... Bom, voltando pra Lorena É... Ela é uma, né Uma menina que... Doze anos que tem... Tinha câncer Mas agora não tem mais E mano, eu vi o Tava Dando lá uns vídeos dela, né Mano, eu achei muito legal Muito legal mesmo Porque... Mano Clique, você tem que clicar E se inscrever no canal dela, mano E você não é inscrito, mano E eu... Ó E escreva aí no comentário Aí, ó Hashtag Lorena Dois milhões Mano Meu Deus Cara A Lorena Bombou Tipo Foi tipo assim Boom Do nada Ela cresceu E foi, cara E ficou Mano, eu tô muito feliz dela Dá muito orgulho Eu queria ter Tipo Boom Do nada Assim também Mas Não foi, né Não foi Então deixa Aconteceu Foi com ela Então Meus parabéns Lorena Se você estivesse assistindo Esse vídeo, mano Comenta aí pra mim Por favor O que você achou desse vídeo E muito obrigado Se você assistiu Ou não Muito obrigado Mesmo assim E... Falou